Grande Rio Carnaval 2025, Bororota espera o horário, é isso, é isso, é isso! Tem fumaça irrevoada, magia de catimô, que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio! E o mar, azul turquesa, leva o barco a navegar, E o mar, de lamparinas no horizonte a me guiar, Tempo fora do tempo, tempo de encruzilhada, tempo se fez terreiro, no quadro das águas, Marejando saudade, três valencias, no iraquitando peito, sobre o céu de azulejo, O balanço do banzeiro revelou as profecias, chama perequete, ô pere, me dê proteção, Baia nas areias, espumas de algodão, chama perequete, ô pere, pageia, o marajó, Tem fumaça irrevoada, magia de catimô, chama perequete, ô pere, me dê proteção, Baia nas areias, espumas de algodão, chama perequete, ô pere, pageia, o marajó, tem fumaça irrevoada, Magia de catimô, pra contar histórias tem que fundo nesse rio, tantos segredos em Carpê e o maracá, Mundo imerso no espelho do encante, garapé, sobe a regência das matas, Jurema, Jurema, quando a subia cai fora, a monopia, Jurema, 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 Quando a banho nascer, feitei e cantaria, ela é herontina, feiticeira e turquiana, Irmã de jarina e mariana, e de panilê, na levada do papasueiro, Livram só do tambor, de minas, e de nago, chamegado, chamegado, chame chamando, Roda, gira, vim balançar, pega na barra da saia, deixa girar, Porta o poteiro, vem, veja que eu não modo só, no peixe da grande rio, tem curivo e carimbó, Roda, gira, vem balançar, pega na barra da saia, deixa girar, Porta o poteiro, vem, veja que eu não modo só, no peixe da grande rio, tem curivo e carimbó, E o mar, azul turquesa, leva o barco a navegar E o mar, se não faria mais por isso a te apeliar E é o cora do tempo, vem com a encruzilhada Leito, se fez terreno, o voto das águas Parecendo saudade, três maresias O Iraque dando bem, o que é o Brasil O palácio torcedor, que perdoa as profecias Chama Beneque, de proteção Baia das areias, espuma de algodão Chama Beneque, de magia ao marajó Tem fumaça recuada, magia de catimbo Chama Beneque, de proteção Baia das areias, espuma de algodão Chama Beneque, de magia ao marajó Tem fumaça recuada Magia de catimbo Pra contar histórias tem que ir fundo nesse rio Tantos cerreiros entre a pele e o maracá Mundo submerso no espelho do encanto de cada pé Sobe a regência das malas Chama Beneque, de servantes de 92 anos Chama Beneque, de magia ao marajó Jude Amor Juremo, 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 juremoра Juremo, juremo, juremora Juremo, 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 jura Mark Juremo, 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 jureman, juremo Abo� na serpenteia em cantaria modelsive, de inteligência Ele é a he Всена, esc hundredeira em Portiana Irmã de Jarina e Mariana Ei, de Bonirê, a levada do Papa Suê Livra o som do tambor, de Minas Gerginagô Chamegato está me chamando, o povo vão me chamar Ouroloca de Paraguara é de Paraná Chamegato está me chamando, o povo vão me chamar É de Paraná, é de Paraná Roda, gira, ei, eu tenho balância Pega na barra da saia, deixa girar Quarto rodas no meu peito, olha que eu não ando só No peixe da grande rio, tem Curibe e Carimbó Vem balância, pega na barra da saia Deixa girar, quatro rodas no meu peito, olha que eu não ando só No peixe da grande rio, tem Curibe e Carimbó Chamegato está me chamando, o povo vai me chamar E é de Paraná, tem Curibe e Carimbó E é de Paraná, tem Curibe e Carimbó Podemos, né? É isso que beleza